É difícil para ela ficar só, eu entendo. Eu não posso se condenar. Ah, não sei como é que a senhora aguenta. Tem que ser piores, outros que ser piores. Nós somos irmãs cuidando-os uma da outra. É isso que fazem os irmãos. Ela deixa a senhora sem comer. Isso é cuidado? Ela trouxe o meu café hoje. Você mesma viu? Ah, isso porque eu estou aqui. E o jantar de ontem? Parece que ela não vai subir. Não, eu disse para ela que eu mesma vou cuidar de você. De você. Eu sei de um passarinho. Você ontem não esqueceu de me trazer o jantar? Não esqueci nada. É que você precisa perder peso. Está pesada demais. Minhas costas vão apertar para sempre. Está gorda. Está imensa de gorda. Você está sem nada comigo? Você por acaso me deu motivos para isso? Você tem que estar. Depois de tudo que eu fiz, que eu faço por você. Você não percebe que eu só quero ajudar? Quem você quer ajudar? Por isso que eu não te conheço. Você vende a casa, se instala em algum lugar cheio de conforto e me dá o pé na bunda. Não, não quero. Eu não posso continuar conversando com você desse jeito. Você acha que eu não sei como a sua cabeça funciona? Só que é sua, porque até hoje eu não sei como a sua cabeça funciona. Ah, merda. Eu já estou nela. Vou levar o telefone comigo para você não ser mais incomodada. Você não se lembra desse filme? Você trabalhou nele. Ah, nos seus filmes? Eu sempre fiz o papel da secretária, da amiguinha, da bobalhona. Era tudo só figuração. Não, não era figuração. Você tinha falas. Da empregada Brigitte, que só entrava para falar da porra do chato. Olha como eu era bonita. Ah, você era linda, Blanche. Gente, eu não queria que você se incomodasse com a casa. Mesmo que eu tenha que vender, nós ficaremos juntas. Blanche, você não vai vender essa casa. O papai comprou essa casa para mim, com meu dinheiro. Eu lembro disso muito bem. Você está enganada, você esqueceu. Eu comprei essa casa para nós duas, quando eu assinei o meu primeiro contrato no cinema. Você pensa que eu esqueço das coisas? Eu não esqueço nada. Não foi você quem pagou pela casa? Bem, Jane ganhou dinheiro para pagar por essa casa. Você não sabe o que diz. Blanche, você não vai vender essa casa. Pronto. E não vai sair dela. Jane? Jane? Adivinha quem estava no telefone? O nosso amado diretor de tantos filmes, o grande Martin Turkel, ele quer te dar o amor. Mas já vem vindo, viu? Pronto. Tchau, tchau. 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 E aí